Rapaziada, com certeza o Deku Fubavit ou então o Deku Striker está muito forte numa Hero Ultra Rumble. Cara, o HP dele foi aumentado, é um personagem que atualmente está no meta do jogo, a galera está utilizando bastante o Fubavit e o moleque não recebe nerf, né? Coitado do Endeavor, pois uma semana no meta o cara já recebeu nerf e o Fubavit está aí invicto e muito forte. E hoje a gente vai então jogar com ele na ranked, simbora então. Simbora então rapaziada, nossa primeira partida com o Deku Fubavit hoje, vamos lá então cair um pouco perto do loot por aqui. E manos, ele é um personagem cara, que é forte level 1 e também level máximo com certeza. Então manos, no level 1 o tiro do AD já dá dano pra caramba, tá rapaz? Então é um personagem que você vai conseguir jogar com ele tranquilamente no início da partida e também no final da partida, que é o Late Gaming, né? Então cara, é um personagem muito bom, ainda mais que é um dos poucos strikers que tem 350 de HP. Então por mais que ele dê muito dano, ele acaba também tankando bastante, tá ligado? Então pô mano, personagem completo é fácil também, dá pra você carregar o abelhado nas costas e tudo mais, personagem muito bom. Tem um Bakugou aqui, eu vou agradecer pra cima dele. E aí parceiro? E aí meu brother? Eita, conseguiu me acertar o Y, cara, eu não acredito. Calma aí. Calma. E aí meu parceiro, tá brincando comigo, vai? Tá achando que eu sou o que, pô? Tá achando que eu sou o que, Bakugou? O que foi, cara? Calma aí parceiro. Você vai morrer. Você vai morrer, é o primeiro kill do pai já, rapaziada. Receba. Toma. Deixa eu ficar esperto aqui. Tranquilo. Ok. Calma que tem cara atrás de mim. Tem outro Midoro atrás de mim, calma. Putz, ele acertou dois tiros em mim, não acredito. Pô, rapaziada, agora eu não tô muito boa não, tá? Não tô na situação boa não agora. O cara é bom. O cara é muito bom. Não é pouco não. Calma. Calma. Meu Deus. Ah, não acredito. Eu fui solado. Por outro Deku for Ballet, cara. Ah, não, rapaziada. Pô, que é isso? Que é isso? Vivaço, vivaço. Ah, não deu. Pô, morre aí, Deku. Morre aí, Deku. Pior que é um Dab Técnica. Dab Técnica não vai fazer nada. Pô, mano. O personagem é tão quebrado que eu fui solado por outro Deku, né? Porque senão não me solaria. Olha o Dab Técnica. Faz nada. Como é que persegue o Deku? Não tem escape. Fazer o quê? Enfim, rapaz. Bora pra próxima, né? Iniciamos não muito bem, mas na outra a gente joga mais. Ok, vamos lá, rapaziada. Segunda partida, mal do sol. Vamos lá, então, cair no mesmo local. E eu espero que dessa vez a gente dê pelo menos mais sorte, né, velho? Aquele outro Deku não ia me deixar em paz, cara. E pior que o vídeo é sobre o Deku for Ballet e eu fui morto por um Deku for Ballet. Então, acho que tá valendo. Beleza, quer um Todoroki, um Shigaraki ali. Tranquilo, simbora. Vamos lá, então. Troquei até a skin do homem, tá, rapaziada? Até a skin do homem troquei pra poder dar mais sorte pra gente. Mas vocês jogam, rapaziada, Deku for Ballet? O que é que vocês acham sobre esse personagem? Acham ele balanceado, forte, fraco, legalzinho? O que é que vocês acham? Fala aqui nos comentários. Atualmente, eu acho ele um personagem muito bom, tá ligado? Eu acho ele perfeito do jeito que tá. Só que eu acho muito quebrado o dano dele. Eu acho muito alto. Fora do comum, no meu ver, tá ligado? Então, se eu fosse nerfar o Deku for Ballet, eu acho que eu só nerfaria o dano dele. Um pouquinho, não tanto, porque senão vai ficar injogável. Porque se ele deixar esse personagem aqui sem dano, ele fica injogável, cara, literalmente. Então, acho que o dano dele é muito mais, muito alto. Muitas tretas aqui, rapaziada. Ai, não deu. Caraca, não pegou, vocês viram? Oh, acho que ele desceu aqui, hein? Esse cara, velho. O cara ficou parado na minha frente. Esse cara aqui, tenho certeza. Tá vazou, beleza. Ok, meu ai já está ao level 9. Agora, meu dano vai estar como? Strondoso, né, pai? Um dano monstro, cabuloso. Vamos lá, então. Vou dar uma upada agora no B, tá? Para poder ficar com mais cargas. E é basicamente isso aí. Bom, vamos ver quem consigo achar por aqui, velho. Tem umas tretas aqui cabulosa. Mas parece que a rapaziada vazou. Enfim. Opa, está tendo uma treta ali. E eu vou lá. Já do nem saber. Opa. Tem um range aqui, cara? Calma. Matei uma, vou matar outra agora. Beleza. Soladas, princesas. Soladas. Olha isso, rapaziada. 115 de dano para um skill com 8 cargas. A Flax daqui não é roubado, mano. Pô, não tem como, né? Vai falar que isso daqui não é roubado. Não é roubado não, pô. Confia. Pontes, voz da minha cabeça. Vamos lá. Opa, achei um cara ali. Mas caramba, rapaziada. Parece que eu não acho ninguém, velho. O modo só, os caras se matam tudo antes de eu encontrar os caras. Hoje, só naquela vez que eu dei muito azar com aquele Deku. Enfim. Mas vai dar bom. Calma, eu acho que tem cara aqui, hein, mano. Dá a impressão de ter cara aqui, hein. Tô com a impressão que vai ter cara aqui. Opa, não teve. Tá. Opa, tem um Bakugou ali. Eu vou atrás dele. Quero nem saber. E aí, Bakugou? E aí, Bakugou? Tentou tacar as bombinhas. Não conseguiu. Tranquilo demais. Será que ele tá aqui embaixo? Ele já tá se curando, Caba. Calma aí, parceiro. Uma outra falada aqui que eu vi. Calma. Calma. Não mirei ali, beleza. Calma. Beleza. Cadê ele? Tá aqui. Calma, amigo. Calma, amigo. Você vai morrer, velho. Tem outro cara atrás de mim. Eu não acredito. Eu matei o Bakugou. Foi solado, solado. Pô, velho. Que isso? Do nada. Mas eu vou dar uma curada aqui, cabulosa. E eu preciso finalizar aquele Bakugou. Aquele cara deu problema demais, mano. O cara é bom. Vamos aí. Será que eu consigo achar ele por aqui, rapaziada? Vamos ver. Olha o safado. Matei. Ok, Shigaraki. Você é o próximo, hein? Calma. Hum. Tá. Eu vou dar uma pegada nesse ult aqui. Que vai ser importante. Beleza. Calma. Ok. Estamos bem suave agora. Cadê o Shigaraki? Tá aqui. Vazou. Não sei pra onde foi. Bom, ele vazou. Legal. Não tô achando ele. Tranquilo. Depois a gente come ele na porrada, então. Ah, achei ele, rapaziada. Essa cartinha aqui eu quero, hein, mano. Parece que tem uns caras lá embaixo, aparentemente. Calma aí. Putz, o cara usou um B aqui do nada. Tem que ter calma, né, Shigaraki? Tem que ter calma, Shigaraki. Calma, Shigaraki. Calma. Calma aí. Acho que ele caiu, hein, mano. Putz, não tô vendo mais ele. O cara que tá muito fugitivo pro meu gosto. Calma aí. De onde veio esse tiro? Eu vou lá de cima. Então eu vou atrás dele agora. Calma aí que eu dei uma bugada aqui. Legal. Calma aí. Pai, capaz de eu morrer aqui, tá, mano? Vou vazar. E aí, Shigaraki, vai fazer o quê? Bom, vou dar uma curada aqui, cabulosa. Aqui ele não me pega. Beleza. Olha só, rapaz. E um Dabi morreu pra um Ida, mas eu não tô vendo onde essa treta foi. Tem um Shigaraki ali, foi meu Shigaraki. Opa. Cara, eu vou lá, eu acho. Naquele Shigaraki mesmo. Dane-se. Putz, não consegui. F. Vou ter que subir aqui agora. Quatro caras vivos. Tem um Ida, um Shigaraki e mais um que eu não vi quem é. Shigaraki tá ali, ó. Vai ficar me olhando, Shigaraki. Bora, Shigaraki. Me olhe mais. Me olhe mais, pô. Vamos lá, me olhe mais. Calma aí, parceiro. Uou. Seba. Tá de boa, pô. Tenho medo de tu, não. Com calma, vamos com calma. Será que meu... Ih, rapaz, esse cara... Agora ele vacilou. Ele vacilou muito agora. Que isso? Que graças... Pô, mano, é sacanagem, hein. Beleza, vou dar uma vazada aqui. Recuperar pelo menos meu Shield. Tá, aqui eu acho que consigo recuperar normalmente e suave. Chegou um Dab do nada, vocês viram? Vamos aí. Vamos aí. Cara, eu solo aquele Dab suave. Agora o Ida que tá vivo vai ser complicado. Ida é um personagem chato, mano. Chato, chato, chato. Mas eu acho que vai dar bom. Colocar umas skills de Kundal aqui. Uma de Strike também pra dar um dono a mais. E a área tá fechando. Opa! Opa! Calma. Tá, eu uso aqui o Y. Beleza. Tranquilo. Tá, vou preparar aqui meu Shield. Se ele subir, ele vai tomar. Cadê ele? É, não tô achando ele não. Então, vou vir pra cá aqui um pouquinho. Calma. Recebeu. Beleza. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Calma aí. Calma aí. Fica aí no chão. Beleza, tranquilo. Aqui ele morre pra safe. Falta só o Ida. Bom, vamos na cama que vai dar bom. Eita, bicho, que graça. Caramba, rapaziada. Calma aí. Ah, mano. Não acredito, cara. Eu queria só minha skill do Y, rapaziada. Ou então ter acertado dois ataques, né? Eu sabia que esse Ida ia fazer isso. Eu sabia. Caramba, pegava isso prevenido. Poxa, caramba. Pô, mas a primeira partida já, cara? Quer dizer, primeira não, né? Segunda, eu acho. Já ficamos no segundo lugar. Então, tá ótimo. Vamos pra próxima. Ok, vamos lá então, rapaziada. Pra última dessa vez, vamos ganhar, hein, cara? Eu vou cair do lado do Utzão aqui, que eu sou louco mesmo. Quero que todo mundo caia aqui pra poder descer o cacete em geral. E vamos embora. Vamos ver se vai cair muita gente aqui. É, basicamente o mapa inteiro tá embaixo, né, cara? Então, só o que vai ter aqui vai ser treta. Do início até o fim. E um W e um Akendo. Se for um W Striker, é mais complicado. Se for um Técnico, eu consigo me virar melhor. Opa, Akendo tá aqui. Vamos lá. Toma, Akendo. Ai, papai. Já começa como? Naquele pick, né, Akendo? Começa como, Akendo? Oh! Bora, Akendo. Vamos, Akendo. Vem. Tu não é ninguém, Akendo. Toma. Ai, papai. Calma. Ó, bugou ali. Tudo bem? E aí, princesa? Calma. Ué. Esse cara aqui é iniciante, mano. Não é possível. Tá bom. Ok. Essa aqui ainda foi finalizada com estilo. É isso. E não é bot, tá? Não é bot. É gringo. Enfim. Vamos lá. Ok, rapaz. Eu acho que tem uma galera aqui insana. Vamos só dar uma verificada aqui por cima. Já tem uma... Tem um Shigara aqui também. Colocar esse Shigara aqui um pouco. Opa. Tem um W ali, né? Você vai pra onde? Vai pra onde, fiote? Matei alguém aqui. Foi... Quem matei foi a Sui, na verdade, né? Caramba. Tô errando tudo agora, hein? Beleza. Finalizar logo essa... Eita! Caramba! Calma. Beleza. Finalizar ela aqui. Aí eu finalizo o Deku e depois o Shigara, né? Acho que tá bom essa ordem. Vamos lá. Ok. Tranquilo. Agora falta o Shigara aqui. Tá aqui o Shigara aqui. Tá bom. Ok. Triple kill. GG. Eu ia pegar os carameados, né? Então... Foi muita sorte isso aqui. Mas tá bom. Tá ótimo, né? Ó, tem mais treta aqui, família. Vamos lá. Calma. Ah, tem um amigo que eu vi, hein? Calma. Beleza. Falta só você, né, cara? Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma que você vai morrer. Ih, errou, amigo. Putz, amigo. E você? Facilita a minha vida, né, cara? Vai ser facilita aí muito a minha vida. Mas tá bom. Continuando. Eu vi que tem outro cara aqui. Tinha quase certeza que ele finalizou alguém. Card de level up. Beleza. Vou pegar aqui tudo. Calma. Um na calma. Tamo jogando bem. Eu vi que tinha outro cara. Ih, achei. É um Ida. Calma. O Ida me aterrou, mano. Matou na passada. Caraca, esse Ida não para? Pegou ainda, hein? Que eu vi. Pegou ainda, hein, Ida. Bora morrer, amigo. Ih. O cara bugou, mano. Tem uma Kendo aqui também. Ué. Ué. Não entendi muito bem daqui, não. O cara vem para cima de mim, miado. Tô sem entender aqui a parada, mano. O cara vem para cima de mim, miado. Pô, é isso aí. Tão de sacanagem. Ah, beleza. Tomou full pado já. Oito kills, hein, rapaz. Oito kills. Cara, tô escutando um combate aqui insano. Opa. Achamos uns sementos ali. E essa Kendo? Morreu. Tá. Tem um Midori aqui também, aparentemente. Matei os sementos. E aí, sementos. Tá de brincadeira comigo, cara? Não entendi, não. Não entendi, não. Cadê os oponentes dignos aqui dessa partida? Cadê os dignos aqui, rapaziada? Pô, mano. Só tem mais um cara vivo. Cara, escutei passos. Agora, onde era? Eu não sei. Só tem mais um cara vivo. E pra achar esse cara assim, é meio complicado, né? O mapa tá basicamente todo aberto. Daí, tá grande ainda. Opa, achamos ele. Qual foi o Uraraka? Você quer tomar assim mesmo, pô? É, Uraraka. Não quis casar comigo. Não quis me dar um beijão no final da obra, né? No mangá. Ai, tomar uma pada. Ah, rapaziada. Aí não tem como, né, velho? E aí, Uraraka? Fala boa. Fala tu, Uraraka. E aí, Uraraka? Beleza, vamos finalizar ela aqui. Seba. Mais. GG. Ok, rapaziada. 10 kills aí no modo solo. Acho que tá de ótimo tamanho, né? Foi uma ótima partida. Caramba. Que isso? E foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o likezão pra poder fortalecer o canal. Se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado também a todos os membros que fortalecem o canal. E até a próxima. Falou!